Você pediu, é claro, e você sabe que eu ia trazer pra você mais um possível spoiler para o tema da redação do Enem 2021. E aí, você tá na expectativa, tá pronto já pra fazer a redação no nosso Enem 2021, que tem ficado, inclusive, cada vez mais próximo? É, que maravilha! No nosso vídeo de hoje, nós vamos discutir sobre os impactos da pandemia na educação brasileira. Se esse fosse o tema do Enem, você conseguiria ter tese, argumentos, repertórios socioculturais, propostas de intervenção pra esse assunto? Se não, fique esperto demais no nosso vídeo de agora, que eu vou te ensinar a fazer uma redação completaça sobre esse tema. Beleza, pessoal? Fala, pessoal! Bom ou não, estamos aqui hoje, mais uma vez, no nosso canal Aprendi Com Papai, e hoje, pra que a gente possa discutir novamente sobre um possível spoiler para a redação do Enem. Spoiler baseado, inclusive, em duas postagens que apareceram lá no Instagram do Ministério da Educação, no dia 29 de setembro e no dia 7 de outubro. Se tivéssemos que escrever uma redação que discuta sobre os impactos da pandemia na educação brasileira, em primeiro lugar, eu sugeriria para você uma tese que você afirme que os impactos gerados pela pandemia são extremamente preocupantes, são extremamente desafiadores, que nós temos diversos problemas relacionados a essa questão da pandemia, pensando especificamente na educação. Em primeiro lugar, você pode trazer como um argumento a questão da falta de acesso à tecnologia e aos dispositivos digitais no Brasil. Por mais que já tenhamos grande parte da população com acesso aos dispositivos digitais, muitos indivíduos sofreram diretamente com a falta de inclusão digital, que é algo que ainda acontece na nossa sociedade. Ainda temos no nosso país muitos indivíduos que não conseguiam ter acesso à tecnologia e que foram naturalmente muito afetados por essa questão da pandemia. Pessoas que tiveram que, mesmo que temporariamente parar os estudos, pessoas que tiveram, de fato, os estudos prejudicados, e nós sabemos que isso foi um impacto extremamente negativo que continua existindo, inclusive, até os dias de hoje. Além disso, você pode trazer para nós uma consequência muito importante, que é a questão da evasão escolar. A evasão escolar é extremamente desafiadora nesse sentido, visto que muitas pessoas que não conseguiram ter acesso à tecnologia, elas acabaram, de fato, abandonando o sistema educacional. Elas acabaram buscando trabalho, buscando outras oportunidades de sobrevivência, e muitos indivíduos, de fato, desistiram. O que nós sabemos que é extremamente negativo e extremamente problemático para a formação dessas pessoas no futuro. Mas é um fenômeno que aconteceu com alguma frequência na nossa sociedade, o que nós sabemos que é extremamente desafiador. Uma outra questão que você pode comentar é o aumento da disparidade entre as escolas públicas e as escolas privadas. É muito simples a gente entender esse raciocínio. Pensa comigo. O aluno de escola particular, ele conseguiu manter o acesso à internet durante todo esse contexto de pandemia. Hoje, ele está estudando diretamente no ensino híbrido. Em vários momentos, ele ainda utiliza muitos dos recursos digitais. Enquanto muitos alunos das escolas públicas perderam, de fato, o acesso ao ensino de uma maneira direta durante alguns meses, principalmente aqueles que não têm acesso aos recursos digitais, ficaram literalmente sem estudar. E agora, depois de muito tempo, as escolas públicas voltam com o ensino ainda muito defasado. Você concorda comigo que a discrepância existente, a disparidade existente entre as escolas públicas e privadas é algo que, de fato, tem acontecido e que talvez aconteça de uma maneira ainda mais evidente nos próximos meses ou anos no nosso país? Pois é, essa questão é um enorme desafio. Você pode comentar também na sua argumentação sobre a possibilidade de manutenção ou até mesmo de aumento da desigualdade social no nosso país. Se as pessoas de escolas públicas têm menos acesso à educação e as pessoas de escolas particulares têm mais e um melhor acesso à educação, logicamente, quando a gente for pensar nessa situação a longo prazo, possivelmente teríamos uma manutenção da desigualdade social. O que nós já sabemos que, isoladamente, é um grande problema, é um grande desafio no nosso país. Claro, se nós já colocamos vários argumentos, precisamos também de alguns repertórios socioculturais para você discutir sobre esse assunto. Repertório Coringa, galera que me acompanha aqui no canal já sabe de cor e salteado esse repertório. Você vai começar falando sobre a Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira que, inclusive, garante o acesso à educação no nosso país, no artigo 6º e no artigo 205. São dois artigos que oferecem para nós essa possibilidade e essa necessidade de acesso à educação de qualidade no nosso país. O que, infelizmente, não é sempre que ocorre e acaba se tornando, de fato, um grande problema. Além disso, você pode citar um documentário muito bacana chamado Nunca Me Sonharam. Ele é um documentário que mostra para nós as disparidades no ensino brasileiro e, principalmente, as dificuldades das pessoas que vivem em regiões interioranas, em regiões mais pobres, que, coincidentemente, são os indivíduos que também mais sofreram com situações relacionadas à pandemia. Você pode trazer esse documentário Nunca Me Sonharam como um ponto de partida para essa discussão relacionada às diferenças, às desigualdades entre indivíduos, por exemplo, de regiões interioranas, de grandes capitais, escolas particulares e escolas públicas, por exemplo. Esse mesmo assunto, essa mesma disparidade, é apontada também em um outro documentário, anotei, que chama Prodia Nascer Feliz. Um documentário também muito bacana que mostra para nós essas diferenças na educação brasileira de acordo com a região onde o indivíduo vive. Como quais são as condições, por exemplo, dos indivíduos que estudam na periferia ou nos bairros mais caros das grandes cidades. Quais são as diferenças entre um indivíduo que estuda numa região interiorana e um que estuda nas grandes capitais, escolas públicas e particulares. Esse documentário, Prodia Nascer Feliz, que você pode trazer na sua redação, discute muito sobre essas discrepâncias que nós, inclusive, comentamos e que colocaríamos também na nossa redação. Para fechar os nossos repertórios, série muito bacana da Globo chamada Segunda Chamada. Essa série é sensacional e ela mostra os desafios da educação no nosso país, mais especificamente, a série Segunda Chamada mostra a educação de indivíduos que estudam instituições públicas, principalmente no período noturno. Você pode citar essa série para comentar que ela mostra alguns dos desafios educacionais de um determinado público no nosso país, mas que nós sofremos muito fortemente com essa situação no Brasil como um todo, principalmente porque a pandemia fez com que a desigualdade ficasse ainda mais escancarada, o que acaba sendo um grande problema, um grande desafio, de fato. Já que nós temos vários problemas, nós precisamos também delas, das nossas propostas de intervenção. Como proposta de intervenção, você pode começar discutindo sobre o próprio governo federal, falando sobre a importância da criação de estratégias que ofereçam acesso a dispositivos móveis e o acesso à internet aos indivíduos de classes baixas no Brasil. Essas pessoas precisam de conseguir acessar esses recursos para que a gente consiga, pelo menos a um longo prazo, reduzir essa discrepância entre indivíduos de classes altas e classes baixas. Seria uma solução para a gente evitar, por exemplo, que haja a manutenção da desigualdade social no nosso país ao longo dos próximos anos. Além disso, nós podemos colocar agora uma proposta do Ministério da Educação oferecendo para os alunos do ensino público posteriormente a essa inserção e o acesso aos dispositivos digitais que sejam oferecidos cursos híbridos para os alunos da rede pública com o objetivo de oferecer a longo prazo um nivelamento do estudo entre essas pessoas, as pessoas de classes mais altas e de classes mais baixas, do ensino particular e do ensino público. É necessário que haja um nivelamento entre esses indivíduos, literalmente, para que a gente possa reduzir essa discrepância, reduzir essa diferença. Primeiro, fazemos uma implantação e um maior acesso à internet e aos dispositivos digitais. Depois, por meio do próprio ensino híbrido, a gente consegue equilibrar um pouco mais essa situação entre instituições públicas e privadas. E mais uma propostinha só para que a gente consiga fechar de fato a nossa discussão. Nossa última proposta seria também do próprio Ministério de Educação que tivéssemos propagandas incentivando o retorno às escolas, o retorno às instituições de ensino, o retorno ao próprio estudo no nosso país, para que as pessoas que já abandonaram o ambiente escolar se sintam incentivadas a voltar. E pensa comigo, faria muito sentido. Se as pessoas conseguiriam ter acesso à tecnologia e à internet, se nós tivéssemos estratégias para nivelar os estudantes e se nós tivéssemos propagandas para incentivar o retorno desses indivíduos, de fato, a situação ficaria muito melhor e conseguiríamos resolver esse problema. E agora, está pronto para escrever essa redação se ela aparecer no Enem 2021? Então, não se esqueça de clicar no sininho para as notificações que em breve tem mais spoiler aqui no canal, de se inscrever no canal. Se você quiser sugerir um tema, mande para nós também no comentário e depois me adiciona lá no Instagram, arroba aprendicompapai. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Até a próxima. Ei! Tchau, tchau! Tchau, tchau!